Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mais Que 8 Minutos de hoje é muito especial, finalmente Maurício Meirelles veio aqui conversar comigo, um episódio muito aguardado, a turma toda, quando é que ele vai ir? Finalmente tirou um minutinho para sentar aqui comigo e conversar, esse é especial e você não pode perder. Mas antes de você curtir essa conversa, eu quero falar sobre algo extremamente importante para a cena de podcasts, que é o que o Flow está passando, gente. O Flow, como vocês bem sabem, passou por aquele episódio do Monarca, o Monarca saiu, perdeu monetização o canal já há bastante tempo, perdeu patrocínios, quer dizer, está passando por um momento muito complicado o Flow, que é um projeto importantíssimo para a cena toda de podcasts. Eu estou para dizer para vocês que muitos desses projetos que hoje estão aí não teriam acontecido se não fosse a bombada, o sucesso do Flow, né? Eu particularmente, eu tinha o Mais Que 8 Minutos já há bastante tempo, reformulei ele muito por causa desse barulho que o Flow estava fazendo para tentar criar o meu projeto da mesma forma, uma inspiração para todos nós. Não estou aqui para discutir se foi certo ou se foi errado, desmonetizar o canal, se está certo ou está errado o que aconteceu com o Monarca de sair do projeto, a questão não é essa, eu não estou aqui para discutir o nazismo nem nada disso. Estou aqui simplesmente para tentar fazer um pouco de barulho e pedir para que você participe desse barulho para reerguer o Flow, que tomou uma série de decisões para manter o projeto, para que o projeto pudesse sobreviver no meio desse caos que eles estão vivendo. Então eu peço para você que tem conta no Twitter, que vai lá e twita com a hashtag monetiza Flow, eu estou lá no meu Twitter fazendo esse barulho também hoje, nessa segunda-feira, para que a gente possa aí tentar chamar a atenção da galera e dar oportunidade para que esse projeto tenha uma sobrevida, sabe? Não é fácil, tem muita gente contratada, tem muito canal lá que foi desmonetizado, não estou aqui para criticar a decisão do YouTube, estou aqui simplesmente para fazer barulho e tentar fazer com que eles se reergam nesse momento de muita crise. Tem que voltar a monetizar o canal, porque o Flow é extremamente importante, não só para os podcasts, como para o universo do YouTube. Hashtag monetiza Flow. Agora curte a conversa, muito esperada, muito aguardada, com Maurício Meirelles. Vai lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu tenho o privilégio de finalmente receber uma figura que prometeu muito vir, mas pelas ocupações e tudo mais, eu não consegui vir. Antigamente, como é seu nome mesmo? Matheus. Matheus. Antigamente, na época do CQC, era um cara acessível. Agora, com a RedeTV, fica tudo muito mais difícil, porque a fama chegou. Segunda temporada. Segunda temporada do programa. Foi mal. Como é o nome do programa? Foi mal. Está na boca do povo. Está na boca do povo. Pergunta para o povão que ele fala. Renovou mesmo, hein? Renovamos, cara. Renovamos. É mais fácil renovar quando você não ganha. Deixa eu só falar um negócio antes de começar a nossa conversa. Quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Eu e Maurício Meirelles, ao vivo, na Broadway, você que mora em Nova Iorque, mora em Boston, mora na Flórida e vai passar por Nova Iorque, você que vai fazer a compra, que vai fazer o enxoval da... Enxoval. Você que, sei lá, contrabandeia. Contrabandeia. Pega esse público também. Que vende drogas e está passando ali por Nova Iorque ou por Newark. Você que está fugindo de alguém, tem um sequestro relâmpago passando por Nova Iorque. Nova Iorque, dia 27 de abril, no Carolines, em Nova Iorque. Eu e Maurício Meirelles. Em inglês. Em inglês. E também com trecho em português. Ah, pode ser? Vamos fazer o nosso bate-papo com a plateia em português. Ah, pode fazer em português? Vai ser tudo em português, então? Não, 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 não. Porque eu estou treinando em inglês. Não, não. Contratei um cara. Não, é para fazer em inglês. Tá, mas vai ser aquele... Porque muita gente me mandou mensagem, preciso falar disso. Mas nós temos que fazer o nosso bate-papo em português. Nós temos liberdade de fazer o que quiser. Tá bom, então beleza. O nosso bate-papo é em português. Nosso bate-papo é em português. Ou tentando em inglês, pode ser muito engraçado também. A gente pode falar algumas coisas em inglês. Sim. Porque no final do show, a gente faz um bate-papo com a plateia, que é sempre do caralho, que é uma parte muito... É muito boa. É very interesting. Uma parte que é very interesting. It's very lowly. That people always enjoy a lot. Então você... O cara mandou uma palavra que não existe. It's very lowly. 27 de abril, no Carolines. Eu vou deixar o link para você comprar o seu ingresso, para saber mais informações. na descrição desse vídeo. Obrigado pela tua presença. Imagina. É a primeira vez. Semana que vem. Semana que vem, então, com o Cariani falando sobre musculação e fisicultura. Aliás, Cariani em Nova Iorque também, hein? Dia 29. 29 de abril. Cariani e Rafinha. Aproveitando também para falar... Pessoal de Los Angeles! Pois é. Muito caralho. Porque... Muito bom. Los Angeles nós vamos estar... Que dia que é? Acho que é 4 de junho. Dia 4... Maio? 4 de maio. 4 de maio. 4 de maio. 4 de maio. É dia 4 de maio? 4 de maio. Sem certeza disso? Não, mas foi um belo número que veio na minha cabeça. Tá bom. Vou pesquisar agora para descobrir exatamente qual é o dia. É dia 4 de maio, sim, no Law Factory. 4 de maio? Vamos ver. O nome daqui. No dia 4 de maio, realmente. Dia 4 de maio. Você fala com o meu público. For those who are interested in stand-up comedy, we are going back. Falei bem? Falou muito bem. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Aonde? Para Los Angeles, porque eu já vim de Los Angeles e estou voltando para lá. O cara falou o bagulho errado e é obrigado a ir para Los Angeles. O cara é obrigado a ir para Los Angeles só para não admitir o erro. De novo. É muito bom esse meu inglês, cara. Eu não erro em inglês, não. Eu nunca errei. I've never had a mistake. For those who want to fuck me. Vai ser então... Dia 4. Vai ser... Aí em português. Aí em português. Aí em português. Aí vai ser eu, Rafinha... Só para quem está de saco cheio, que tem muito merchan e muito aviso daqui a pouco, começa a conversa, tá bom? Sim, sim, sim. Mas a gente tem que falar aqui porque é importante. Mas antes vamos falar da tinta souvenir também, né? Vamos falar da tinta souvenir e vamos falar de... Como é que é? Fraudas Geriátricas Dunga. Fraudas Geriátricas Dunga. Que era do Biscoitos Dunga. A empresa era dona do Biscoitos Dunga. Biscoitos Dunga. Existe? Claro que tem o Biscoitos Dunga. Você falava isso no show. Tem. Eu cagava de rir. Tem uns biscoitos. Tem uns biscoitos. Você sabe que não vai ser bom. Tem o Guaraná Cirilo. Não pode ser bom. Guaraná Cirilo não pode, né? Guaraná City. Tinha o Guaraná Cirilo, que acho que antigamente se chamava Guaraná Convenção. Tudo bem. Mas Convenção é ruim. Não tem mais uns bairros que tu olha e já fala assim... O cara afundou já sabendo que vai ser uma merda. Se tem nome de índio, fodeu. Cara, isso é maravilhoso. Tem uns bairros que tu fala assim... O cara já fala, vai ser foda. Pinheiros. É bonito. Pinheiros. Vai ser ruim. Vila Carrão. Carrão não. Não vai ser legal. Madalena. Madalena. Ok. Pinheiros Jardins. Jardim Osasco. É Osasco. Meteu índio, fodeu. É, não tem. Mas Ipanema é índio. Mas por isso que eu vou te falar que é o seguinte... Ipanema é. Ipanema engana. Mas por exemplo, esse é um dos grandes problemas em São Paulo do Teatro Jaraguá. Sim. Porque o Teatro Jaraguá é um teatro muito legal numa zona muito central. Só que quando você fala Jaraguá... Cara, fala não vou. Você pensa em Jaguaré, Jabaquara, Jarabica. Você pensa em sequestro. É, você pensa... Ah, não vou poder ir lá porque eu tô... Tô fudido. Não vai. Meu pique está alto, vamos fazer. Nossa, babei. Agora, Leblon. Quando você é a francesa também é foda. Leblon. Leblon é bom pra caralho. O cara funda... É muito foda a cabeça do cara que funda. Porque ele falou... Galera, vamos botar um nome aqui. Isso aqui é bom pra caralho. Vamos botar Copacabana, Leblon. Cara, é merda. Não vamos nem arriscar o nome. Pensa, por exemplo, o nome de times de futebol. Tem nome de time de futebol que entrega que é uma bosta. Tem como o melhor time do Brasil ser o Botafogo? O Botafogo é ruim. Olha o nome. Olha que nome. É meu time. Olha que nome. Eu sei que é teu time, mas assim, Botafogo é um nome horrível. É, mas até vamos lá. Grêmio... Grêmio. Grêmio é ruim porque você nota que tinha uma associação de pessoas que era o Grêmio do bairro tal. O cara fala, mas é o Grêmio. Exato. E aí ficou Grêmio. Exato. E a falta de criatividade dos atléticos? É muita falta de criatividade. Tem uns atléticos de Natal, tem vários atléticos de Curitiba, tem vários atléticos. Atléticos Mineiros. Atléticos Mineiros. Os caras falam, mas esse nome está dando muito certo. Vamos fazer uma versão. Porque geralmente as cidades, elas tinham o clube atlético. Sim. Que era o clube que tinha piscina. Exatamente. Que era o único clube da cidade. O cara é muito antigo. É. E ficou para sempre o clube atlético. Clube atlético. É muito velho o clube atlético. O comercial também tem muito comercial. Sim, sim, sim. Entendeu? É isso. Sim. Agora, eu gosto muito de um nome de praia. Porque o nome da praia, você percebe que o cara não tem nenhuma criatividade. Praia Grande. É tipo assim, é grande. É grande. Em Florianópolis tem Praia Mansa. Porque a água é tranquila. Toda cidade tem uma praia grande. Essa aqui é a maior daqui. É uma praia... Os caras não ficaram tipo, mano, vamos pensar um nome. Não. Aqui vai se chamar Leblon. Não. Praia do Leblon. Praia do Leblon. Praia Grande. Praia do Coqueiro. É muito simples. E pior. Pensa o pior ainda. Quando que as pessoas chegaram à conclusão que seria interessante chamar a cidade com nome de santo? Porque não faz muito sentido. O santo é o santo. Será que o santo... Por exemplo, tem santo que não deve ficar feliz com a cidade que representa ele. Ah, com santo. Assim como a Augusta não deve ficar feliz com a rua Augusta. Não deve. Teve uma Augusta que devia dar pra caralho. Falei, é, ok. Tem mulher que dá pra caralho. Vamos homenagear a Augusta. É muito bom. É meio tipo... Qual é o nome da rua que tem lá as prostitutas? Pô, teve uma namorada que eu tinha. Exatamente. Fodia muito. Como é que era o nome dela? Era Augusta. Augusta. Põe em homenagem. Bota Augusta. Um prefeito muito puto com uma mulher. Era um prefeito que, mano... Ah, separei da Augusta. Põe aí, não. A galera sua lá de puta, lá. Que absurdo. Mas é verdade. Foi assim que surgiu. Era um prefeito puto, com certeza. Era um prefeito puto. Caralho. Túnel de merda. Põe aquele piloto que eu não gosto. Morreu em 88. Pô, atende aí. Amor, atende a Júnior aqui. Minha ex-mulher. Maravilhoso. Falando em ex-mulher. Toco o telefone a minha. Atende a Augusta. É Augusta no fone aí, cara. Maurício. Vamos lá. Você fala aí da... Realmente, vai ter a segunda temporada? Vai ter a segunda temporada? Você estava na dúvida. Já está tendo. Já está tendo. Rafinha, é uma revolução. Tá. Fui o primeiro cara em 60 anos que renovou um contrato com a RedeTV. Eu renovei, eu renovei. Eu renovei. Eu também, todo mundo renovou. Eu fiz uma segunda temporada, mas que acabou no começo. Porque foi... Eu estou indo para isso. Ah, é? Eu acho. Você se diverte, né? Eu adoro. Eu ponho uma roupa, fico lá. Quanto menos tempo eu fico em casa, dá mais eu me divirto. E muitos artistas vão, né, cara? Esse é um problema. Porque é TV. Mais ou menos. Não? Não. Não. Não tem isso de tipo... Você leva pessoas que eu acho que eu teria dificuldade para trazer no podcast. Mais ou menos. Quem foi a grande estrela que você levou lá? A Eri Johnson. A Eri Johnson. Adoro. Adoro. Narcisa. A Narcisa é muito RedeTV. Ela vai muito. Mas a Narcisa tem um negócio... Porque ela está na RedeTV. Ah, eu não sabia. Ela, a Gretchen... A RedeTV fez um elenco de primeira. Como é que é? Ela, Gretchen e o Toquinho. É muito fora de contexto, Toquinho. Por quê? E é um programa sobre o quê? É o Encrenca. Agora vai ser com os três. E o Bebby. Conhece o Bebby? Do... Adoro ele. Putim lá. Do Putim, ele. Ele que acabou de chegar da guerra da Ucrânia. Deu o maior problema. Ele está bombando agora. Ele está... Putim. Não, eu chupi. Ele que veio do programa Putim. Ai, meu. Em homenagem à Rússia. Ele está bombando. Não, maravilhoso. Não, mas eu vou falar um bagulho que é muito engraçado. Assim, antigamente, cara... Quando eu criei o programa, os podcasts não estavam bombando como estão agora. O artista hoje, ele está puto. Por quê? Você liga para o cara e fala... Participa do meu programa. Ele fala... Caralho, vou ficar... Oito horas lá naquela merda. Igual eu fiquei ontem na casa de não sei quem. Igual eu fiquei... Então o artista, ele já não quer mais ir num programa que tenha aquela coisa de ficar o dia inteiro em função de alguma coisa. Antigamente, isso dava resultado. Hoje, o cara já fala... Puta, é o puto de pá? Não. Então, pá o nuco. Ele está assim. Total. Está meio assim. Então, tem essa dificuldade. Amor, é engraçado que é o seguinte. Eu falei para ela. Não tem problema fazer barulho. Fica tranquilo. Aí ela faz questão de atender uma ligação no vivo a voz. Por quê? Não bota na orelha. Enquanto dança. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente fez um canal... Aliás... Maravilhoso. Essa história é maravilhosa. Criamos um canal chamado Ao Vivaço. Que era um canal para fazer transmissões ao vivo do Big Brother. E a gente gostaria muito de agradecer o Boninho pela escolha do elenco, que acabou de criar talvez a pior edição da história do Big Brother. E nós ficamos a ver navios. O dia que o Henrique Abravanel lá... Tiago. Tiago Abravanel saiu, a gente falou, fodeu. Fodeu. Se o cara não quer estar lá dentro, vamos nós agora dedicar a nossa vida... Aí a gente falou, vamos até a Jade Picon. Saiu na semana seguinte. Não dá. Não dá. Agora está lá Carlos e Douglas bombando. E Fabrício. Isso. O Tiago Abravanel, para mim, é a maior prova de que não dá para se dar bem no Big Brother. Ah, a gente falou disso, é verdade. É, a gente falou disso. Porque é o seguinte, se você é um mau caráter, você sai queimado. Sim. Se você tenta ser muito legal pra caralho... Se você tem um bom coração, você também sai queimado. Mas eu fiquei... Assim, porque eu vi o Tiago Abravanel, ele estava no Sérgio Ingrosme na outra semana. E eu acho que era esse o negócio dele. O quê? Ele queria, era um pouco mais, de estar nessa aí... Ah, mas ele já era esse cara. Já era? O Tiago Abravanel é um sucesso. Eu sei que ele é. Mas ele é bombado, a galera adora ele. Ele manda bem. Mas eu acho que ele perdeu gente. Acho que uma galera falou, hum, não vou chamar mais ele pra minha festa, não. É. Ele vai ser... Estraga a balada, total. Mas ele é legal. A gente falou disso. Ele estraga a balada. Tiago Abravanel estraga a balada. Sim. Ele ficou muito puto que o Silvio Santos não chama ele pro Natal. É. E a gente chegou à conclusão lá no canal, que obviamente não chama, porque qualquer balada que o Tiago Abravanel aparece, é um clima pesado. Claro. Porque tem que se tratar bem, não pode beber, não pode cuspir na cara do amiguinho, não pode imaginar as festas do Silvio Santos, que tinha o rock correndo, tinha a menina de biquíni. Tiago Abravanel é contra o caos. Se o Tiago Abravanel estivesse no Oscar, o Will Smith nunca tinha levantado dando tapa na cara do Chris Rock. Nunca. Exatamente. As coisas legais nunca vão acontecer. Ele ia pegar... Ninguém odeia ninguém. Imagina, Will. Ninguém odeia ninguém. Ninguém odeia ninguém. É isso. É isso. Mas o negócio do Oscar é muito interessante, né? Porque todo mundo tava com muita raiva. Absurdo o que aconteceu. Mas eu vou te falar, eu preciso soltar minha verdade. Pra lá adentrinho, eu curti. Claro. É muito entretenimento, Rafinha. Eu não vou ser hipócrita de falar, ó, sou contra o tapa, fui lá no Twitter, um absurdo o tapa. Mas lá dentro eu falei, porra, eu dormi mais tarde. É. E mais, faltou isso no Big Brother, esse tapa. Esse tapa faltou. Mas o tapa expulsa. Ao contrário do Oscar, que não expulsou o Will Smith, se o cara dar um tapa, o cara deu um tapa e sentou. o cara deu um tapa na cara do imagina se no domingão do Faustão levanta o Clóvis da plateia, dá uma bolacha no Faustão, senta e fala o senhor vai ter que sair, de jeito nenhum não, e depois ele ganha o prêmio ele ganha o prêmio, melhor dançarino Clóvis, ele levanta e ganha, o Faustão obrigado a dar um troféu, exatamente melhores do ano, Clóvis, ele caralho agora eu fiquei pensando muito assim, não é piada porque eu escrevi piada, a piada já foi inclusive a melhor piada que eu vi desse assunto, acho que foi o Jimmy Kimmel que falou alguma coisa do tipo que o Will Smith ele lidou como se fosse um casamento que ele é o tio bêbado que faz merda pra caralho empurra todo mundo e no final ele que tá fazendo o brinde, galera deixaram ele fazer o brinde e aí, assim o que que aconteceria se esse cara fosse expulso do Oscar antes de ganhar o Oscar? para pra pensar nessa cena, olha que cena maravilhosa que a gente tá criando aqui, porque ele poderia ter sido expulso e agora o vencedor do Oscar é o Will Smith, e aí sobe quem? a mulher? sobe quem? o cara, olha o Will Smith não pôde comparecer, o que que ia acontecer? é, porque no caso o Oscar que ele ganhou foi dele, não foi do filme entendeu? entendeu? se o pai não foi expulso, ele vai falar mano, vai foder toda uma uma parada, tipo quem vai receber? o Smith num camburão galera, brigando pô, não tem como mas pensa pensa outra coisa há pouco tempo atrás o cara errou o nome do cara que ganhou o Oscar não teve isso? foi o bigode lá esqueci o nome dele o comediante não, não, não o Steve Harvey ele errou Miss ah, foi Miss quem errou foi o Jimmy Kimmel eu acho não, foi um cara que leu o nome do filme errado na verdade que ganhou foi Parasita, não foi um negócio assim? a treta com Parasita? Moonlight Moonlight, alguma coisa assim é verdade o cara leu o nome errado do campeão não foi? foi, foi ou foi o Miss? ou foi dos dois que rolou isso? os dois rolou tá, os dois o cara errou o cara errou o nome aí o cara na hora de receber o Oscar ele subiu e falou gente teve um problema ah sim, puta que pariu e aí todo mundo faltou o Smith não, não, não é, o Smith o Smith tem a pior piada que eu vi eu não vi muitas confesso eu gostei muito do que o Arthur Petri falou que é tipo assim o Will Smith dar um tapa na cara do Chris Rock na verdade foi ele evitar a incomodação em casa depois ah sim, sim porque quanto ele tinha que responder pra mulher dele tipo, você não faz nada porque as pessoas falam de mim você não me defende ele levantou pra evitar problema em casa eu fiz uma piada muito parecida que eu falo assim que porque o Will Smith ele riu riu pra caralho riu pra caralho aí ele olhou pra mulher ele falou caralho eu não vou apanhar sozinho sabe assim que é aquela coisa porque assim e eu acredito ainda que deve ter dado merda depois deve ter dado muita merda confusão em casa ah, imagina esse carro porra, mas aí e a piada que eu falo é que assim cara ele perdeu o patrocínio perdeu tudo eu acho que a mulher falou pra ele assim Will meu cabelo nem era tão foda tô muito mais top careca porra alopecia me fez bem meu cabelo não vale 40 milhões de dólares em um Oscar em um caralho você jogou sua carreira você jogou sua carreira por causa do meu cabelo nem era tão foda e posso te falar uma coisa eu nem tenho alopecia eu inventei isso só pra caso não gostassem de eu careca eu poderia dizer não, mas é uma doença galera na verdade eu tenho um patrocinador é isso do Gillette eu nem sou careca pode crer mas assim eu queria saber muito de verdade assim agora já que a gente bate papo você tava nos Estados Unidos nesse período né você já tava aqui mas você tem comediante que você bate papo ninguém tava do lado do Will Smith ninguém né só no Brasil só no Brasil mas não tem um góssip do dia dos Estados Unidos que tava a favor não, tem uma galera ultra esquerda de entretenimento que acha ninguém entrou com esse argumento eu não vi esse argumento nos Estados Unidos que é um argumento conservador patético do tipo assim tem que defender a mulher mesmo que é uma coisa muito louca sim, é coisa de latim é uma coisa que é o seguinte a vida inteira a gente fica falando que a mulher tem condições de se defender que a mulher tem condições pô, que isso vou lá expresso a minha insatisfação eu me empodero aí eu preciso de um homem pra lá me defender então assim nem ela nem a própria Jada provavelmente gostaria desse tipo de atitude porque essa atitude coloca o homem à frente dos problemas dela eu nem sei se é a melhor dos posicionamentos mas aqui no Brasil teve uma galera que pra conseguir justificar a história entrou nessa narrativa lá eu não vi isso lá o que eu vi muito é ah, mas veja bem a doença então, mas o que eu vejo é que tem isso eu até vi isso eu até vi que tem um eu acho que o empoderamento lá vai eu com o meu achismo aliás, meus achismos todos sábados dez e meia da noite teatro das artes mas eu tenho um achismo que eu tenho é que eu acho que essa coisa do empoderamento ele é uma ele é uma parada muito importante a galera tá querendo mas ainda não entendeu o que que é essa porra a galera acha que empoderamento é só tipo ah porque na hora H lá dentro lá dentrinho tem zero empoderamento às vezes porque tipo se você acha legal um homem se levantar em prova do amor pra te defender tem uma coisa meio zero empoderamento você não concorda comigo? total, não total o Albani falou uma parada que eu gostei muito mas ele não fez piada disso ele falou no texto o Matheus o Matheus tá tomando uma surra da câmera o que aconteceu o Matheus o cartão tem um pau eu tô colocando outro cartão jura? será que nós perdemos? e assim que o King Kong não foi pro ar assim é? eu tava filmando com o cartão será que nós perdemos toda a conversa tá bom o Albani ele falou uma parada que eu achei muito muito legal que até veio com esse negócio de empoderamento ele falou assim muita mulher ficou defendendo o Will Smith porque é uma prova de amor ah é uma prova de amor aí ele fala assim você sabia que a maioria dos casos de violência doméstica é porque o homem acha que é uma prova de amor nossa que piada boa não foi piada isso que eu falei não foi piada pesado pra caralho não foi piada ele falou no meio de coisa mas faz sentido essa reflexão do tipo não mas ele falou é bonito é uma prova de amor e os caras espancam a mulher falando cara porque eu te amo desculpa eu não consigo lidar e aí você tá fomentando esse pensamento merda posso te falar o seguinte pode o que você quiser você permite que eu te diga uma coisa? você poderia porque eu gostaria do meu espaço agora lógico vou te falar uma coisa eu acho que temos que colocar esse programa logo no ar porque esse negócio do tapa tá velho já não, não, não eu só quero falar uma coisa que eu acho importante a gente falar eu acho muito importante em nenhum momento a reação dele teve a ver com a doença da mulher dele concordo de verdade concordo porque nem no depoimento dele nem quando ele ganhou e resolveu falar ele disse seguinte gente minha mulher tá passando por um momento muito difícil eu não soube controlar minha reação tá muito duro dentro da minha casa isso é muito duro pegou num calo meu muito complicado eu peço mil desculpas não foi isso em nenhum momento ele veio com essa justificativa essa justificativa apareceu no outro dia porque quando ele percebeu a melhor maneira a internet criou a internet criou porque em nenhum momento ele citou ele citou estou defendendo a família porque esse cara fez um papel no cinema de um pai que defende a família acima de tudo e esse cara entrou numa loucura de misturar a vida pessoal com o personagem que ele tava fazendo é totalmente então a reação dele foi porque ele tava inserido nesse universo desse Oscar que ele ganhou inclusive ganhou o Oscar por causa disso e então o tapa dele foi isso então acho que ele deveria perder o Oscar porque então ele não tava encenando ele é isso mesmo então ele não é um bom ator ele é esse cara eu não sei ele é o cara que defende e dá um tapa então ele não pode ganhar um Oscar ele não é o melhor ator eu acho que pra você ser um bom ator você tem que ser meio doente da cabeça ah sim tipo o Hitler Ledger lá que morreu por conta do personagem que dizem né é isso você tem que ser aqueles géri de letro aqueles caras aqueles caras são caras que não tem convívio vida pessoal não tem nada o cara entra numa paranoia e vive uma vida que não é a dele o Joaquim Fênix fazendo o Coringa um negócio que tipo será que esse cara é isso não é então como é que esse cara dá opinião no Twitter quem que tá dando opinião é o Máscara ou é o Mickey é você ou é o Mickey quem que tá falando galera vacina quem que é é o Coringa é o Hitler Ledger é o Will Smith tira a rede social dele é isso que eu quero saber olha que perigo porque se o cara a gente tá indo num lugar que a gente nunca foi se o cara se você tá me falando que bons atores vivem o personagem vivem o personagem bons atores também são grandes influências na sociedade porque eles escrevem quem que tá escrevendo é um cara influenciado pelo personagem ou o cara da vida real porque dependendo do filme que você tá fazendo você pode tá mais violento você pode tá mais suscetível você pode tá mais amoroso mas é isso e aí você tem que ver o que o cara antes de twittar tem que falar galera estou fazendo ô Máscara talvez eu vou falar coisas aqui pau no cu do Bolsonaro sei lá qualquer merda você fala entendi ele tá no personagem porque tem uma loucura por trás disso os cara tem que entrar nessa loucura eu acho que tem que entrar nessa loucura eu não sei se é absolutamente necessário mas Hollywood premia essa maluquice os Daniel Day Lewis da vida são super premiados por quê? porque os caras vivem aquela história intensamente quem é bom mesmo toma esse troféu porque você ficou doente nos últimos oito meses cara quem ganha Oscar é os caras que emagrecem 45 quilos pra fazer um filme entendeu? é foda o cara aquele como é o nome do Matthew McConaughey aquele que fez o Wall Street lá o Clube de Compras Dallas o cara não tava com 36 quilos pra assistir tinha 65 anos ele e o Jared porra cara cara eu nunca parei pra analisar o quanto é foda ser ator né é muito foda porque você tem que entrar numas muito loucas não estou falando do ator não é tipo o cara que faz o quem? o diabetes ah é diabético caralho será que vão a geração Z vindo com tudo vai problematizar esse tipo de situação daqui a pouco um absurdo um ator emagrecer que bababá tá na hora porque a gente já tá vivendo uma era que as pessoas não querem mais ter atores as pessoas querem ter porque assim o que que eu vejo hoje o conteúdo ele tá muito vasto tem tudo tem desde o Netflix até a RedeTV tem muita coisa acontecendo tem até o canal da Claro TV e tal você colocou ali a Netflix lá em cima e a RedeTV lá embaixo não a RedeTV lá em cima o Netflix embaixo ah tá ok tá bom desculpa desculpa aliás nova temporada do Foi Mal vai agora em Foi Mal TV arroba Foi Mal TV Foi Mal TV em todos os canais tá bombando uhul Narcisa tá e aí o que que acontece tá muito vasto então como tá muito vasto você que já trabalhou em Los Angeles você sabe que tem muito ator muito em todo restaurante quem tá te atendendo é ator e atrizes os caras querem um papel a vida inteira olha o de gira em torno de gente sonhando em brilhar no cinema só que antigamente era vertical era o que tinha sei lá quatro emissoras de TV e dez estúdios isso então sempre eram os mesmos que faziam porque esse cara gerava dinheiro caralho agora tem uma quantidade de meses então você consegue encontrar ator trans atriz trans ator gay negro branco judeu ator que não tem dente ator que o olho tá caído então pra fazer o personagem não precisa ser o Tom Cruise com o olho caído pega um cara que já tem o olho caído e essa é a grande questão mas as pessoas querem exatamente isso exatamente porque se o Tom Hanks faz o ator com o olho caído a associação internacional dos atores com o olho caído fica puta e o cara não pode fazer mas o que faz o cara ser um ator não é ele interpretar um cara com o olho caído porque senão é um documentário senão é o Will Smith que é uma farsa acabei de descobrir porque o Will Smith deu um tapa porque ele é aquele cara talvez botaram ele naquele papel com o olhar e falaram assim precisamos de um cara que seja agressivo quando sacaneia a mulher o pai é maluco entendeu mas assim a gente tá chegando e ainda digo mais mas é um exagero você não acha um exagero tipo pra você você não pode tá rolando uma história muito louca o Leandro Rassum a casa do Leandro Rassum caiu porque ele foi fazer papel de anão ele não pode fazer papel de anão mas eu entendo os anões também ficarem meio putos porque que papel vai fazer o anão se não papel de anão o anão não pode fazer papel de não anão de gigante ou pode fazer papel de anão anão pode pode né ah o anão do Game of Thrones já fez papel de caras que não eram anões mas ele era anão quer dizer ele era anão ele não muda tá ele continua sendo anão não muda não é que a galera olha só um pouquinho se o ator é bom mesmo ele se transforma mas você sabe o que é legal se o anão é bom mesmo ele se transforma eu quero ver um anão que é bom o suficiente pra fazer papel de gigante sabe qual é a cagada da tua frase porque não existe papel de anão ele é uma pessoa que é um recepcionista não é que ele é anão ele fica eu sou um anão me fudir ele é me fudir me fudir com o sindicato brasileiro dos anões sabia que eu fiz um filme pornô eu tenho um filme pornô não sei se você sabe eu sei você fez e eu contratei um cara eu fui fazer um filme pornô e o elego já tava escalado aí eu peguei um cara Ed eu falei Ed Gama Ed Junior imagina o nome do cara Ed Junior ele sabe e eu fiz ele ser o maior anão do mundo era esse o papel dele só que ele antes de transar com a menina ele fala é muito bom oi eu sou um anão e a menina nossa que é um anão gigante você não viu nada aí começa a putaria cara eu roteirizei mas você sabe que é maravilhoso você já viu pornô de anão? não eu já vi pornô de anão eu te amo eu já vi pornô de anão eu já vi pornô de anão eu por que? é aquela menina que veio aqui ela fez o que? você viu pornô? a Fernandinha ela não é anão a Fernandinha Fernandes tem pornô com anão? essa galera tem pornô com tudo tem um anão agora que tá mandando mó bem nos pornô aí volta e meia o X Vídeos me manda aqui peraí peraí esse é o algoritmo não é seu algoritmo tem um anão que tá mandando mó bem como é que é um anão mandando bem? o anão assim uma coisa que facilita muito pro anão é o seguinte que a mulher fica de quatro e o anão fica de pezinho esse é um bagulho que rola muito amor pega o meu celular rapidinho o anão fica de pé é muito interessante mas você acha que os anões ficam putos sabia? tipo assim caralho você só me põe filme pornô e o pai negro fica me tacando caralho põe eu de médico caralho eu consigo porque medicina total eu concordo medicina não tem nada a ver com anão ou não anão é porra é mental bagulho você entende é a técnica concordo não remesso de peso tudo bem eu entendo isso que você tá falando eu quero que a gente evolua enquanto sociedade o suficiente pra que não seja um problema isso mas inevitavelmente hoje a gente tem que se habituar eu acho que a gente tem que começar a habituar a colocar o anão em diferentes lugares porque senão eternamente o dia que aparece o anão de médico você fala pô calma aí ele é anão eu não quero que as pessoas é exatamente esse anão vai dar uma camalhota exatamente tá errado exatamente tem que começar a colocar o anão fazendo outras coisas por isso que a galera talvez tenha pegado tanto no pé do negócio do Leandro Rassun que falou caralho vai ter um filme esses caras ouviram assim vai ter um filme sobre anão na Netflix quem será que vai será que é o Mauro não é o Leandro Rassun de anão eles vão tomando mas a grande graça do filme é o Leandro Rassun ser um anão exatamente é essa que é a parada eu não sei se é será que é essa a graça eu acho que é a graça porque você tá vendo ele interpretar uma parada que ele nunca foi porque você eu não quero um ator sei lá que faça mesmo papel sempre tu quer ver o desafio do cara pô o cara senão você vai falar assim caralho o Matthew McInery foi lá e fez o papel de um magro por que que não contratou um magro porque eu quero ver ele magro entendi achei o pornô não deixa eu ver esse anão tá mandando muito bem é não sei é puta continuação mas o título é continuação da foda com a cavalona casada a gente sempre cai nisso aí Rafinha né a gente aliás é a primeira vez que eu tô aqui deixando aqui ó tá uma horadinha ela tá de quatro e o anão tá de pé isso é uma coisa que facilita muito tem horas que é uma pistolinha é o nome dele é pistolinha pistolinha tá bombando esse cara pistolinha não tá bombando e é legal que assim tá vendo pistolinha eles conhecem eles conhecem o anão e eu vejo com outra perspectiva porque parece que ele tá comendo uma mulher muito gigante pistolinha você tá convidado pra vir aqui no mais que oito minutos pra acabar com esse estigma aí e a gente começar eu quero ver o pistolinha na novela das oito fazendo papel de médico mas sabe o que é legal do pistolinha porque assim quando ele tá comendo é o pistolinha o peito da mulher parece ser muito gigante então você fica nossa que peitão é um peito normal só que faz tudo e fica maior essa é a grande revolução o pistolinha ele tá entendeu mas o que que você conhece pistolinha porra dos pornô ou tipo vasco não eu ele tinha uma outra não ele tá comendo um pessoal que eu gosto também ele tá comendo um pessoal que eu gosto você sabe nome de atriz pra caralho eu descobri que eu tava viciado em pornô uma época minha mulher tava grávida aquela situação chata que você não pode fazer porra nenhuma aí eu descobri que eu fiquei meio viciado em pornô quando eu sabia o nome do ator aí é pesado porque o nome da atriz tudo bem porque eu encontrei um cara na rua um dia e eu falei caralho é o Kleber Bazuca sabe assim e era o cara não é que eu sabia ele olhou meio assustado pra mim assim não é não é Kleber Bazuca é um cara Bazuca tá agora eu não lembro mais porque agora eu não tô mais viciado a vida melhorou ficou feliz de ter esquecido o nome do cara é mas era um Bazuca eu falei é o Bazuca aí ele olhou pra mim e falou assim eu falei caralho ele eu a Fernandinha Fernandes veio aqui e falou que ela tem fã pra caralho mas ela é a Fernandinha Fernandes ela é a mulher é muito errado eu acho que o ator pornô é difícil ver um cara e falar chega aí o da hora é meio difícil será? será? é uma dúvida é uma pergunta que eu tenho que fazer machismo pegar um ator pornô e falar como é que é o dia a dia como é que é um churrasco da família chega o Cláudio Bazuca com bombom serenata de amor eu vi o pau dele ontem é meio foda especialidades Nestlé é boa essa cena aliás eu queria fazer uma denúncia aproveitar que nós estamos falando especialidades Nestlé tira o bombom de café e se possível tira o sensação aquele melzinho que vem dentro do sensação não é legal parece remédio parece remédio eu não sei eu não sei eu quando eu pego a caixa de especialidades eu vou você vai direto no qual? eu vou nos que tem tipo chocolate branco eu gosto eu gosto de chocolate branco galáquia puta que pariu o chocolate branco você sabe que ele não é não é chocolate eu fiquei puto com isso é só gordura é muito errado é tipo um poodle ele foi inventado ele não existe e você sabia que a o chocolate cada vez que passa o tempo quanto mais passa o tempo vai diminuindo a quantidade de chocolate e cacau no chocolate antigamente chocolate era chocolate lembra do lance hoje em dia não tem mais nada o lance quando lançou que tinha três camadas de avelã e era porra molhadinho pra caralho hoje ele faz craque vai tomar no cu ele faz craque a porra do lance o ferreiro rocher manteve os caras mas o ferreiro rocher é 60% a porra de um amendoizão que eu não sei onde é que eles criam aquelas amendoim que tem um amendoizão que tapa a metade você abre o negócio e é só o amendoim tá errado tá errado aqui ó isso aqui é denúncia contra Nestlé para de colocar amendoim porque eu sei que o amendoim é você querendo esconder o chocolate é ferreiro ferreiro esses cara para de colocar o Matheus tá tomando uma surra das câmeras aqui trocou as câmeras que as câmeras é difícil de mexer o que que tá acontecendo para aí os cartões deu pau deu pau não tinha que ter usado aqueles três cartões eu te falei caralho está há dois anos fazendo isso Matheus mas será que não gravou foda o cartão não foi uma coisa primeira vez minha aqui é foda tipo já passar por esse tipo de situação desculpa Matheus eu não investo desculpa o Rafinha não acredito o Rafinha é judeu que isso como assim como assim não investe tava lá os cartões falei pra você usa os cartões ali velho você ainda tá de cinto cinto barbante não agora eu comprei o cinto comprei o cinto que bom tá evoluindo aliás eu comprei o que acontece comigo é as vezes eu descubro uma gaveta com muitos cintos e eu tinha vários você tem umas gavetas com coisas que você não usa nunca por que a gente guarda e as vezes coisas que eu preciso são coisas que eu não uso por que você botou esse cinto nessa gaveta eu não sei cara alguém vai ficar com os beijamins a mulher foi acumulando cinto num canto e aí eu vou sabe o que acontece eu vou perdendo só que eu nunca perco a ponto de as pessoas as coisas sumirem como é que uma roupa vai sumir sendo que eu não tô por aí comendo gente nem nada disso porque aconteceu isso outro dia você perde? ah você me falou isso daí conta que é bom uma vez eu encontrei uma menina na fila de uma balada que eu tinha saído e ela falou pra mim Rafinha você esqueceu uma sandália na minha casa e eu fiquei naquilo uma como é que eu fui pra casa com uma sandália sendo que eu não bebo eu não me chapo eu voltei pra casa eu não tinha carro ou seja eu peguei um busão com uma sandália eu não fui pra casa da menina e falei ah eu vou aproveitar e vou levar duas sandália pra trocar de sandália não sim eu tenho uma história boa pra te contar aqui foda eu comer mulher de sandália eu tenho uma história boa pra te contar aqui cara eu até pensei vou contar alguma parada porque eu sempre viro aqui não tem mais assunto eu sempre tenho mas eu tenho uma pra te contar eu fui contar no pânico o Emílio não deixou eu contar mas aconteceu uma porque o Emílio me cortou na hora e não consegui terminar conta, conta aqui você tem espaço pra isso mas a história é boa que é o seguinte você sabe que o meu filho é viciado em que? ônibus cabelo é viciado em ônibus metrô carro moto onde que reúne tudo isso? GTA ah entendi fui jogar GTA com Gabriel eu falei assim GTA é um negócio que tipo você mata as pessoas e ganha ponto é isso é um jogo muito errado não façam em paz muito errado eu vou jogar GTA com Gabriel porque assim porra ele adora é muito real então tem um avião dá pra ser um jogo fofo mas a gente não consegue é sobre a vida cala merda aí eu peguei e eu comecei a jogar um GTA o que que eu faço? eu pego o carro e paro no semáforo é muito ruim poderia ser o o cara que mata eu virei o seu Valdemar sabe eu paro o carro puta bom cidadão mostrando pro meu filho e o filho sinal vermelho sinal de prudência puta merda meu filho olhando e pirando aí o ônibus assim eu pegava o ônibus entrava eu ficava vendo é uma merda você põe numa visão que você fica olhando a rua e o Gabriel pirando uau o ônibus eu fiquei meia hora nisso chegou uma hora que enche o saco aí sem querer passa um pouquinho do semáforo meu filho ele é muito Caxias é uma criança papai não pode passar do semáforo filho é brincadeirinha tá aí de repente bate na árvore é normal porque isso é rápido do carro chegou um momento eu tava numa missão entrei falei ah foda-se eu vou entrar numa missão já tô com lança-chama na porra do banco comendo a puta fazendo tudo e eu vejo o trauma entrando no Gabriel assim pum sabe camadas de trauma entrando no Gabriel ele olhando não pode falei é brincadeirinha é brincadeirinha o ponto que eu quero falar sobre esse assunto é o final dessa história que isso que o Emílio não deixou eu falar o Emílio falou não é pra brincar com o GTA eu falei cara eu tô errado mas eu vi isso chega o dia seguinte a Emílio mal aconteceu alguma coisa seria interessante se eu te interrompesse agora não te perdi de novo eu sempre vou no flow vou tentar terminar não mas eu vi isso a Emílio chegou pra mim mal aconteceu alguma coisa falei por quê o Gabriel falou que você pegou onde tem o carro passou o sinal vermelho e bateu numa árvore o que aconteceu você viu algum filme você bateu o carro eu falei não fui jogar o GTA e ela porra não faz isso não tá bom aí eu comecei a pirar Rafinha por que ele não contou o resto porque ele quer continuar julgando essa merda ele não contou que eu peguei um lança-chamas explodi eu comi uma puta explodi o bagulho porque ele cara o Gabriel olha a piração que eu tive ele aprendeu com GTA a não ser X9 ele com o próprio jogo ele falou mano eu quero ver mais essa merda e eu não vou delatar o meu pai que é um puta cara legal então assim ele não contou pra minha esposa eu juro pra Deus eu achei muito louco isso ele não contou pra minha esposa toda a merda que eu fiz ele tem noção de que aquilo ali é videogame de que aquilo ali não é se ele não tiver fodeu você não tá controlando um personagem que tá na rua mesmo porque aqui os gráficos vão melhorando e teu filho é muito pequeno pra entender essa diferença não, mas não ele tem noção ele tem noção que é de mentirinha espero espero passa pela tua cabeça mas não façam isso as tuas atitudes elas marcam mesmo eu tava contando outro dia aqui num papo que eu tive uma uma professora minha quando eu era pequeno tipo assim eu tinha idade de quantos anos você tem o Gabriel? quatro eu tinha cinco na época professora Madalena filha da puta que ela fazia o que? eu tinha cinco anos eu era mais novo eu era um ano mais novo que a minha turma porque eu era muito inteligente não, porque eu era muito grande então olha como a cabeça das pessoas me colocaram numa turma de pessoas um ano mais velho porque como eu era muito grande eu ia aparecer o Godzilla perto das pessoas da minha idade sim esbarrando em pessoas isso aí colocaram então eu era mais novo que os caras eu tinha cinco todo mundo tinha seis, sete e aí eu pegava a van escolar com a Michelle que era a minha coleguinha e a professora Madalena a cada dois dias de aula ela fazia o que? ela escondia a Michelle e falava assim na frente da classe inteira Rafael a sua Kombi escolar já passou você vai ter que dormir na escola e eu ficava desesperado chorava chorava quando eu tava absolutamente desesperado eles pegavam e tiravam a Michelle de trás da cortina sei lá e todo mundo ria da minha cara caralho você lembra disso? eu lembro do nome dela e é por isso que hoje você é comediante? será? vamos falar um pouquinho disso por isso a Madalena criou a minha carreira será que o Gabriel eu ia falar o nome do filho errado você vê como eu sou um puta pai será que o Gabriel criou um negócio nele? é isso que eu tô te falando essas coisas marcam demais não, mas ele sabe ele sabe tanto que ele não roubou esse jeito não, mas assim obviamente é uma piada isso aqui que eu fiz eu não fiz tantas coisas pesadas eu não tô preocupado com isso eu apenas peguei esse link pra contar a história da professora Madalena mas eu vi o dia que entrou um trauma de verdade na cabeça do Gabriel você já viu o trauma entrando na cabeça do teu filho? não você nunca viu tipo assim e fiz merda hum, caguei caguei dois anos de terapia por causa de uma merda que eu fiz o Tom vai ficar dois anos agora triste pra caralho é eu acho que eu já notei quando meu filho percebe que eu tô fazendo alguma merda alguma coisa errada você nunca dirigiu pegando no celular já é uma cagada ele já olhou e falou hum hum é talvez eu vou fazer isso cheirando pó isso sabe por exemplo é uma merda ser pai é difícil no tempo de hoje o meu filho tava um dia eu o meu filho a gente tem uma babá né a Sol tava eu, a Sol e o Gabriel e a gente tava batendo um puta papo eu e a Sol muito interessado falando de uma coisa e o Gabriel entrou no elevador e a gente ia atrás só que na hora que a gente ele entrou o elevador fechou e subiu e aí eu e a Sol desesperado pra onde vai? é um desespero você não tem noção o elevador vai embora isso é caralho o que eu faço? saio correndo e vou de porta em porta não sei eu fiquei com medo volta não tem meu filho tem uma melancia sei lá e aí? eu comecei a ficar desesperado cadê o Gabriel? cadê o Gabriel? o elevador só vejo o elevador subindo aí ele para no vigésimo andar vigésimo? foi até o vigésimo andar e aí eu a Sol meu Deus o que a gente faz? pelo amor de Deus eu vou correndo não vai correndo vai ser pior é mais fácil apertar o elevador e ele descer vamos lá não sei o que e a gente esperando caralho desce descendo 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 na hora que abre o elevador o Gabriel está com um sorriso do tipo mano eu vi uma aventura e a gente está tipo nossa acabou de chegar da Ucrânia sabe assim Gabriel ele olhou e falou é errado andar em elevador aí a partir daquele momento ele não andou mais em elevador jura? eu vi um trauma entrando nele assim pá elevador é ruim meu pai está desesperado a partir dali começou a ficar com o pé atrás aí ele olhou e falou elevador é ruim não quero mais andar nessa merda ele entendeu tipo assim pelo teu desespero meu filho chorando meu filho você está vivo ele caralho mano era mó da hora aí ele criou um bagulho na cabeça dele aí ele foi tipo uns dois anos assim sem andar de elevador jura? aí você vai fazendo um trabalho Gabriel o elevador é bom não quero o teu filho gosta de ônibus de moto mas elevador ele ficou puto elevador que é o problema ele ficou puto então para ele deixar de gostar de ônibus você me deu uma ideia boa ideia é só pegar ele botar ele no elevador isso no ônibus leva ele para Jardim Miriam e quem pegar ele fala pronto mas da onde que surgiu o negócio do ônibus para ele? da onde que saiu essa pira? da pandemia da história do ônibus? é da onde surgiu essa vontade dele de curtir ônibus? porque cara na pandemia não estava nada acontecendo no mundo e o Gabriel pensa assim eu entendi a cabecinha dele a pandemia para o meu filho foi quando ele tinha um ano e meio começou a pandemia um ano e meio para dois a única coisa que passava na cidade era ônibus entendi então para ele sempre que passava um ônibus era uma novidade na cabecinha dele porque ele não podia sair estava pandemia então ele olhava o ônibus e falava mano isso daqui é muito legal tem um negócio que passa a cada 10 minutos e ele pirava e aí a gente desceu no condomínio que a gente mora para ficar vendo os ônibus puta triste a vida do cara da pandemia mais triste era o cara do ônibus porque ele ficava na gradezinha olhando para o ônibus passava o ônibus e ele é ficava emocionado os caras vai tomar no cu esse moleque vai tomar no playboy me zoando e aí o Gabriel o que eu estou falando é verdade o tanto que eu trouxe o Gabriel aqui e ele ficou viciado em ônibus adorou ônibus você sabe dessa que o Gabriel veio aqui e aí ele entrou no meu ele ficou assistindo ônibus no meu youtube só que estava logado na minha conta fodeu o algoritmo só tem ônibus até hoje de vez em quando solta ali uma a fundação da da companhia persa essa história é maravilhosa o Gabriel é viciado em ônibus aí começamos a fazer o que qual que é o conteúdo que tem ônibus infantil só tem aquela musiquinha roda do ônibus e tem todas as porras dos idiomas tem finlandês então assim eu botava essa merda para ele ficar vendo e ele ficava vendo a roda do ônibus gira 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 essa história é maravilhosa estava eu e a Emily um dia sei lá almoçando o Gabriel vendo essa porra do ônibus lá e de repente eu só ouço assim lá no fundo eu falei caralho onde caiu esse relacionado quando eu fui ver o Gabriel estava tipo 20 minutos assistindo um documentário sobre a fundação da aviação Itapemirim ele vendo muito tinha 35 views no final da pandemia esse mesmo vídeo estava com 1600 ele ficou vendo no looping essa merda dos caras da Itapemirim deve estar pensando assim caralho bombamos Sueli acertou no vídeo viralizou viralizou era só uma criança de 4 anos aqui em São Paulo vendo essa porra no looping ele ficou vendo essa merda e aí quando eu vi aqui no Rafinha o Rafinha quis fazer uma grada vou botar coisa de ônibus só que estava logado na minha conta fudeu só que assim o Rafinha não botou a música ele botou ônibus a primeira coisa que aparece de ônibus é os caras é muito bom é os caras fazendo o trajeto Goiânia Manaus e os caras epa bola aí eita e a gente comendo isso comendo sushi e no fundo olha lá 6 horas e o meu filho olhando interessante é que o problema o problema para criança é o seguinte quando você deixa nesses rotativos do Youtube cai merda volta e meia está assim tipo Homem-Aranha 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 desenhinho depois boneco do Homem-Aranha 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 depois o Homem-Aranha dando beijinho da Mary Jane no 14º vídeo está Homem-Aranha batendo punheta para o Batman inclusive eu nunca me esqueço que um desses relacionados do Gabriel ônibus porque ônibus não é uma parada assim coelhinho é ônibus então está lá ônibus a musiquinha ônibus não sei o que então assim Luiz bate entrevista estuprador do ônibus sabe assim cai nesse lugar eu tenho que estar atento para não cair ali é uma merda e só para finalizar aí uma vez eu levei o Gabriel lá em casa na casa da minha mãe e minha mãe estava assim minha mãe é meio aquelas peruas meu neto não vai ficar vendo negócio de ônibus vai chata essa coisa eu vou botar coisa de avião para ele para ele conhecer outra coisa aí ela escreveu o avião e deixou lá vendo aí estou eu e a minha mãe tragédia acidente da TAM certeza aí minha mãe jantando lá na sala aí soube de Gabriel não não minha mãe botou assim os top 10 maiores desastres aéreos eu falei caralho você vai fazer ele gostar mais de ônibus agora e do lado estava aviões do forró ela quase errou olha a cagada teve uma vez meu filho está com muito trauma teve uma vez que eu fui voar de Porto Alegre para São Paulo e aí eu fiz uma piadoca uma piadoca uma piadoca muito sagaz que eu falava gente estou entrando no avião agora estou aqui em Porto Alegre indo para São Paulo eu te contei isso aí já mas conta que é boa para caralho e aí eu fiz uma explosão olha essa Matheus aí eu fiz uma brincadeira que é tipo estou indo para Porto Alegre olha lá estou entrando no avião pum explodia só que eu não me dei conta que era tipo assim 15 dias depois do acidente da TAM do avião que saiu de Porto Alegre e foi para São Paulo e a imagem do avião que eu peguei coincidentemente era um avião da TAM que porque eu fiz o seguinte eu fiz um avião da TAM subindo e depois uma explosão não é que o avião da TAM explodia no vídeo era uma montagem tosca quando eu aterrizei estava no portal estava em todo lugar que eu estava atirando sarro ah você passou uma hora uma hora sem poder deletar sem poder deletar não mas sem saber o que estava acontecendo sem saber sabe quem eu fiquei pensando nisso no mamãe falei que o mamãe falei ele fez assim porra ficou 15 horas o mamãe falei ele fez assim ó Ucrânia obrigado beleza entrou no voo flá tipo quando ele chega tem uma penca de repórter esperando ele ele pensou caralho a missão deu certo a missão bombou a sorte que ele leu deve ter lido no meio do caminho deu uma merda ele se planejou acho que foi um pouquinho antes ele já sabia mas imagina se ele desse os caras e o bagulho da Ucrânia vocês viram né que orgulho o cara começa a falar que orgulho que povo amável e as meninas pois é a gente cuidou muito bem delas dá uma merda o Daniel Zuckerman tinha um quadro que eu achava o Daniel eu sou fã dele ele tinha um quadro no pânico que era muito bom ele pegava as pessoas ele contratava uns repórteres pra quando chegasse o Max BBB tá num voo quando chegava a galera e o bagulho da pedofilia ele caralho ele não tá sabendo nada o que aconteceu porrada de microfone que bom isso que bom isso o cara não sabe o cara não sabe o cara não sabe tem a história de uma mulher que uma vez foi isso ela viajou pra África ela deu um like fez uma piada ultra racista ela deu um like não foi um negócio assim ela fez uma piada meio racista tipo assim sou indo pra África espero não pegar AIDS espero que olha não vou pegar AIDS chegou o tweet dela tipo tinha 17 mil likes na conta dela que tinha 16 seguidores e arruinou a vida da pessoa mas eu fico pensando também assim o quão longe não vai também a repercussão dessas coisas assim o mamãe falei falou bosta num ambiente de guerra extremamente equivocado de mau gosto falando mal daquelas mulheres que estavam lá em situação ultra vulnerável o cara uma cagada mas uma cagada mas aí arruina a vida do cara pra sempre como é que funciona qual é o limite dessa eu acho que tem que sofrer as consequências e represália tem mas e aí eu acho que tem um problema que é o seguinte eu tava falando isso ontem com um amigo meu já tô eu passando pano aqui hein eu não tô não dia 13 de o cara começa a falar não mas assim é eu acho que existe um problema eu tava falando isso com um amigo meu lá no Pensão Bar o cara fica fazendo mexer Pensão Bar é o bar do Maurício do Maurício Pensão Bar vai lá você encontra ele tá todo dia lá aliás entra no meu Telegram pronto aproveitar tem Telegram? chat do Maurício Meirelles porque eu não quero ficar mais em Twitter vou explicar isso já já tá bom e eu não quero ficar mais em Twitter por causa disso vou explicar tem uma parada que é a gênese da parada que é o seguinte eu faço uma piada assim hum não uma mulher aí uma atriz Lisa Sonza tá bom tá bom vamos lá Patrícia Pilar pronto eu acho que a Patrícia Pilar deu uma envelhecida fiz uma piada assim uma bebê um comentário caralho aí a pessoa que tá puta com isso vai falar um absurdo vai cair na Patrícia Pilar ela vai falar um absurdo vai cair no gossip do dia babadinhas Maurício Meirelles daqui já virei misógino tá aí daqui já tem uma repercussão e as pessoas começam futricar o meu passado por que que eu sou misógino? isso porque em 98 olha o tweet que ele falou em 98 sobre mulheres no futebol feminino aí quando termina eu tô eu e o DJ Ives no mesmo lugar o começo é uma sementinha de merda e no final sempre termina no pior crime possível então você fala um negócio assim cara eu sou contra esse mendigo aí que tá fazendo sucesso se alguém quiser pegar e falar também você tem inveja inveja afinal você perdeu o cargo lá no CQC então não sei o que não sei o que lá no final você fala assim mano você é racista caralho chegam nisso basta querer eu tava eu tava na contagem regressiva pra saber aonde que iam descobrir e aonde que iam conseguir linkar o racismo a história do Will Smith e chegaram conseguiu chegar você consegue chegar em qualquer Rafinha chega você consegue chegar em qualquer lugar eu fiz uma uma vez eu tava no Danilo lá no The Noite eu fiz uma brincadeira que eu fiz o seguinte essa parte corta na edição tá eu tava no The Noite do Marco Luque tô brincando imagina o cara e eu escrevi até viralizou esse vídeo que eu faço assim eu falo assim cara como é fácil você chegar em qualquer narrativa eu anotei uma parada assim e falei eu vou te entrevistar e a manchete já tá pronta aí eu fui falando assim cara Danilo quando você sentir dor sei lá quando você sente vontade de tudo isso o que você faz eu dou uma batida aqui e tal se um amigo seu eu vou falando se um amigo seu eu também bato nele se uma mulher você também bate aí a manchete era porra eu sou a favor de bater mulher ou seja você consegue criar qualquer narrativa você consegue encontrar racismo na história do Smith se você quiser você consegue encontrar xenofobia Maurício Meirelles dizendo que racismo não existe no Brasil exatamente é pronto você acabou de fazer qualquer coisa é forçação de barra todo racismo é forçação de barra segundo o Marcos é isso é isso é isso exatamente você quer um corte quer que eu crie um corte pra você daqueles que não eu quero falando de não precisa criar nenhum corte artificial eu quero fazer um corte com a seguinte a seguinte pergunta tem que dar uma pausa pro corte qual o limite do mundo 1, 2, 3 e por que você saiu do Twitter? agora o corte começa aí começa aqui começa na pausa que eu dei antes da pergunta tá o que aconteceu com você saiu do Twitter? antes de falar é um corte isso daqui é um corte vamos deixar Maurício Meirelles fala sobre o que ele saiu do Twitter isso aproveitar todo sábado porque agora no corte eu capitalizo vai lá capitalizo todo sábado vai ter mais acesso que o próprio vídeo exato todo sábado 10 e meia da noite eu tô com o meu show o Meus Achismos no Teatro das Ares Shopping Eldorado Rafinha a gente vai estar também sou fã nos Estados Unidos em breve Estados Unidos você que tá aí em Nova Iorque eu moro aí nas Redondezas dia 27 de abril encontre eu Maurício Meirelles no Carolines link na descrição pra comprar seu ingresso e entra no Telegram Maurício Meirelles você me encontra aproveita pra fazer o corte pra capitalismo cara não é que eu saí do Twitter mas o dia que teve aquele bagulho do Will Smith lá da parada que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock até então cara eu usava o Twitter de forma irônica eu meio que fazia um personagem porque que eu ficava lá todo mundo no Twitter usa o Twitter pra desabafar essa é a verdade o cara vai lá tem vontade de vomitar ele vai lá entra no Twitter e fica isso é o Twitter é isso Twitter é uma sucessão de pessoas que tão vomitando é isso o muro das lamentações é o muro das lamentações de ódio de cancelamento e encontrar pessoas que você quer sentir como estou bem resolvido em destruir essa pessoa concordo eu ainda digo mais eu começo a acreditar que aqui a gente tá em 2022 mas a internet como ela é recente a rede social ela tá na idade média assim a gente tá na idade média inclusive agora a gente tá na fase de criação de moeda né sim é igual a civilização agora é compra de terrenos isso a gente tá vivendo a civilização então eu não tô afim de estar na idade média então como eu eu não queria jogar o jogo do Twitter de qual que é o jogo do Twitter ah absurdo a piada do Rafinha Bastos vamos matá-lo ah like pra caralho eu sou foda eu fazia o contrário ficava só sacaneando sacaneava a geração Z o que que tá na moda agora tá na moda agora o clipe do não sei quem eu sou contra eu ficava sacaneando só que chegou um momento de tanta merda que repercutiu que eu fiz talvez por eu ter ficado um pouquinho maior em algumas coisas por causa da rede TV a rede TV voou fez voar me levantou fez voar carreira fez voar carreira qualquer coisa que eu tava falando eu vivi uma parada meio igual você viveu assim ou vive saia do contexto porque o Twitter é fácil de tirar do contexto que é tipo você fala uma frase a frase está escrita mas o cara já coloca uma coisa assim e o misógino Maurício Meirelles que falou isso foi uma misoginia foi uma piada claramente tem um contexto de ironia e você quis tirar desse contexto pra me fuder beleza até então eu tava levando na boa o dia que teve o tapa do Will Smith eu recebi a ameaça aí eu falei tudo bem não vai fazer nada o Douglinha7 que tem a foto dele com o Pokémon nunca uma pessoa que ameaça vai fazer algo matou depois de ter postado no Face eu sei mas a energia que vem por mais que ele não faça nada é uma energia que eu acho uma bosta eu já tava achando uma bosta a energia do Twitter mas pelo menos eu tava brincando vou zoar essa porra vou ficar zoando essa merda quando começou a vir umas pessoas do tipo assim se eu te encontrar na rua eu te arrebento por causa das suas piadas ou você mexeu um dia com o Lula ou mexeu com o Bolsonaro eu vou te arrebentar eu falei cara eu não sei se o que eu quero mostrar tá chegando da forma que eu quero porque as pessoas elas muita gente falou assim mano você é insuportável e eu sou no Twitter eu sou mas eu não sou um insuportável mas pessoalmente também é então talvez seja isso mas é que é uma coisa que é o reflexo da história mas eu entendo o que você tá falando você tava se pintando de uma maneira que às vezes nem é muito você ali é eu acabei eu encontrei o Palito esses dias sabe o Palito foi o Palito que eu tava conversando ele falou mano eu te adoro pra caralho se dá mó bem porra todo show seu é legal tal não sei o que mas mano no Twitter você porra entra numa pilha que não é pra entrar e é verdade eu entro às vezes eu tô eu me levava a sério aí de repente eu falei mano que ridículo me levar a sério nesse lugar aqui é só um lugar pra falar merda só que você você segue tanta pessoa que você começa a ficar meio igual a pessoa aí de repente você fala vou parar de seguir essas pessoas vou começar a falar do que eu quero falar sim vou fazer piada aí você começa a fazer piada tirando o contexto você fala assim você nunca ganha um jogo no Twitter o Twitter ele sempre te leva pra qualquer lugar se eu faço uma piada com um mendigo eu posso desde racismo a ser um filha da puta ah mas Maurício você precisa se preocupar com isso cara se o final dessa história é me transformar num cara porque que eu tô fazendo lá Maurício eu vou te falar uma coisa porque eu gosto de você sim não parece mas eu gosto eu vou te falar uma coisa a gente tá vivendo ele sempre falou isso a gente tá vivendo num momento virou minha frase agora as pessoas estão afim de bater no comediante tá sim o tapa do Will Smith tem um significado muito maior do que só um tapa na cara do Chris Rock pra caralho comediante a galera tá de saco cheio desse cara louco que fala o que pensa numa sociedade conservadora e chata como a sociedade brasileira então assim o comediante ele se sente livre num universo de pessoas que não são livres então a gente virou meio vilão da história é muito patético ouvir falar isso aqui porque eu estou defendendo a classe cada vez que eu vou defender a classe eu me sinto meio bobo mas se a gente não fizer alguma coisa meu irmão daqui a pouco a turma vai estar subindo pra dar tapa porque é a vontade de todo mundo bastou isso acontecer pra Suzana Vieira pra não sei quem começar a dizer é tem que ter limite essa turma mesmo eu não sei eu já servi muito tempo de escada pra piada então assim em vez de você se abrir a essa maneira descontraída de se comunicar as pessoas querem calar a boca desse sujeito e é um caminho que infelizmente parece que vai se desenvolvendo cada vez mais mas o que eu quero fazer agora falando nesse assunto infelizmente se eu tô no Twitter eu vou tá podado por quê? porque eu vou falar mano eu quero escrever um negócio e a galera vai levar pra um lugar que vai me encher o saco eu não quero essa encheção de saco porque não é uma encheção de saco de Twitter eu já tô num lugar que a pessoa me leva daqui pra cá e me fode aqui se ele me fudesse só aqui por exemplo eu fiz uma piada lá com a cantora não preciso citar foda-se Vanessa Camargo fiz uma piada com a Vanessa Camargo pronto adoro adoro Rafinha porque eu não quero dar moral entendeu? por o que aconteceu então fala aí mais da Vanessa Camargo eu fiz uma piada com a Vanessa Camargo como é o nome dela? Vanessa Camargo ok e o bebê eu fiz uma piada com ela com a menina cara é uma piada que é basicamente uma comparação boba a piada pode ter sido ruim não sei o que quando te jogam pra cá sem o contexto faz com que uma turba de pessoas vão no teu patrocinador pra te tirar o patrocínio essa é a maior sacanagem Maurício Meirelles que as pessoas fazem hoje em dia é tipo assim ele falou merda C&A veja só o que ele falou e a C&A que não tem absolutamente conhecimento nenhum de redes sociais 17 pessoas tweetam arroba C&A por dia do dia pra noite 18 mil começam a tweetar falar C&A você não vai fazer nada contra o flow aí a C&A fica desesperada porque não sabe e eu entendo a C&A eu entendo porque se eu sou CEO da C&A eu não quero incomodação claro eu quero aproveitar a mídia do podcast ou do comediante ou de quem quer que seja pra poder divulgar meus produtos divulgar minha marca se dá problema eu caio fora mas não é só a C&A é o teatro fulano você vai botar esse cara no teatro fulano você vai deixar esse cara morar no condomínio você vai chegar nisso daqui a pouco fulano você vai deixar esse cara viver na nossa sociedade porque ele fez uma piada com um artista que eu gosto tanto então assim qualquer 50 pessoas hoje consegue fazer um estrago eu não tô falando da cantora sua não tem um amigo nosso o Vitor Camejo ele fez uma piada sobre motociclistas e 60 caras se juntaram pra destruir a carreira desse cara e ficaram lá enchendo o saco dos patrocinadores então começa eu penso assim qual que é o grande erro talvez é a falta de comunicação que tá acontecendo hoje porque eu aqui eu tô sabendo os limites que eu posso ir e me controlo também eu não posso chegar aqui e falar coisas que eu quero falar com você isso aqui vai dar uma repercussão do caralho eu falo com você no bar concorda? não eu não posso falar coisas tem alguma coisa que você não falaria aqui? tem eu não consigo imaginar alguma coisa que eu não falaria aqui tem tem jura mesmo? tem tá bom e eu não era esse cara eu sempre falei tudo mas eu não quero chegar tanto que eu não falei o nome da pessoa porque eu não quero dar moral porque eu não quero que isso vire uma bola de neve porque se vira cai num outro lugar e vai fazer um fomento que eu não preciso eu quero ser um cara que porra tô falando do meu show eu entendo eu acho que a tua decisão é mais inteligente eu não tenho essa inteligência a ponto de me importar quanto te enche o saco o assunto Vanessa Camargo nem um pouco mas na época te encheu nem um pouco não tô falando do processo não, não, não o que me enche o saco você fazer tudo o que você faz a galera vai falar e a Vanessa enche o saco, Rafinha isso eu acho bobo então, mas enche o saco talvez um pouco porque parece que você só fala disso talvez um pouco então não fala Rafinha só fala disso só perguntam disso é, talvez um pouco porque só perguntam disso porque querem fazer clique, clique, clique então o que eu pensei? falei, cara é, talvez isso isso é mais bobo do que me enche o saco mas eu concordo eu concordo é bobo é bobo mas eu alimento mas eu alimento aí a cagada é minha porque também quando você resolveu não falar o nome foi lá eu e falei então eu tô cagando e aí eu acabo fomentando entendeu então assim uma coisa que eu sempre prezei você zero cagão falar o que eu penso e o caralho é quatro mas a partir do momento que as pessoas querem ficar tirando do contexto absolutamente tudo pra te fuder eu falei talvez eu tenha que ser mais inteligente na minha comunicação talvez eu tenha que falar pros meus eu não quero falar pra marca eu não quero falar pra pra comunidade da puta que pariu eu quero falar pros meus então por que eu fui pro Telegram por exemplo que é um caminho que eu acho que você vai acabar fazendo eu quero fazer um OnlyFans meu não mostrando a rola obviamente mas mano eu quero falar piada eu quero falar coisa que não vai ser tirada do contexto aqui aqui o pessoal entender é tipo o meu show se você vai no meu show e eu falo uma merda e essa merda sai do contexto pau no seu cu porque tá no meu show não tem piadas que eu faço lá no show que você não poderia fazer que realmente eu sei que daria uma puta você não filma e põe no Instagram essa piada porque vai cair na dona Neide que não vai entender e ela vai te fuder eu quero fazer um show digital eu quero falar das minhas merdas aqui você paga 10 reais vê aí as merdas se diverte comigo mas não dá pra falar no podcast do Flow tá todo mundo lá com uma faca esperando você falar merda falar merda entendi que eu me capitalizo em cima disso faz sentido faz sentido é isso Matheus Meirelles que prazer é Maurício Maurício Meirelles que prazer te receber aqui obrigado por vir aqui eu sei que pra você foi difícil é a primeira vez espero que a primeira de muitas as pessoas não sabem Rafinha que eu moro aqui tem isso na verdade o Maurício só tá aqui porque infelizmente o Renato Cariani não pôde vir então é assim quando abre uma brecha eu trago o Maurício Meirelles você é o cara que mais vem não e os caras quem é o Chile o Brasil tá em crise são bons papos mas as pessoas gostam é uma amálgama muito boa eu não vejo problema nenhum em repetir pessoas e eu tenho certeza que o povo também não porque o povo assiste o povo fala o povo se expressa aliás o Alvivaço talvez ele volte não tá no Big Brother quem sabe mas quando tiver não eu quero voltar na eleição eu e Rafinha a eleição vai ser top debate esse ano vai ser o jogo da discórdia puta vai ser maravilhoso aí que saiu o Moro ia ser demais saiu o Moro olha isso tá o Lula, Bolsonaro e Moro e o Ciro olha que e o Dória faltou o Daceolinho pra falar umas merda é o Alívio Cômico vai ter algum surge Alívio Cômico vai surgir né sempre surge o Coronel Pitanga vai ter um cara assim é legal sempre surge total é Luiz Helena pessoal muito obrigado pelo carinho de todos vocês o link do achismo tá aqui embaixo e vou fazer o seguinte vou falar novamente pra você não falei ainda mas eu e o Maurício a gente vai estar dia 27 de abril em Nova York no Carolines é pra lotar mesmo corre atrás são quantos lugares lá os últimos ingressos porque sempre tem isso que você fala últimos ingressos mas agora você botando no ar já tá nos últimos ingressos é possível é possível que esteja quantos lugares são lá acho que uns 300 lugares cara é show intimistão e depois Los Angeles no Left Factory também vou colocar o link pra vendas aqui embaixo aliás link destrói um pouco a nossa distribuição não é? é difícil eu prometi muito colocar o link mas link link fode a distribuição do vídeo mas aí peraí quando põe link fode o vídeo fode mesmo cara ah se não for do YouTube mas se for do Instagram da merda? da merda por isso que tá por isso que o meu canal de cortes não vingou eu só ponho o link é isso aí tá bom gente eu acho que o link vai estar aqui eu acho que o link vai estar aqui embaixo eu acho que ele vai estar vamos ver eu vou fazer uma análise ou põe de um jeito que o cara vai sacar como é que é esse link procura no Google Maurício Meirelles Rafinha Bassos Carolines Carolines escreve escreve no mas o outro é mais difícil e o outro Left Factory aí é difícil escreve em Los Angeles você acha que a gente vai estar em vários lugares em Los Angeles? não vai estar lá vai estar lá vai estar lá eu tenho carreira eu tenho carreira eu é Raf Bassos eu não então escreve meu nome Los Angeles sem conta é Maurício Meirelles Los Angeles é só isso só essa referência que tem valeu gente um grande beijo valeu até a próxima valeu tchau 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 tchau